Gente, olha o pato nesse rio sujo Dois patinhos Você gostou mais de cá, gostou mais do cinza? Fala um pouco, muito gostoso no vídeo Pode falar, não? Os dois são bonitos, o branco e o cinza Eu gostei mais do cinza Olha a borboleta Mas sabe o que você tem dentro desses rio suga? Tem Tem lacraia, tem cobra Sabia que cobra pode atacar eles? É que eles estão comendo ali, senhor As cobra podem atacar eles, mãe? Estão bonitinhos nadando, que coisa mais linda Sou nada Mãe, as cobra podem atacar eles? Não sei não, fia Parece que pode, não pode? Claro que pode, ela é sua cobra O rio é super sujo, ó Esse rio antigamente era limpo, agora tá sujo Aqui antigamente era limpo? Dizem que era Olha como é sujo aqui, ó Sujo, 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 sujo Mas eu dei aqui pra ela também Para! Nem vai dar visualizações de vídeo Então para Ok, bora